Fala meus amigos, estou aqui de volta a Granada, na Espanha, na Andalucía, depois de um bom tempo no Rio, que eu fiquei aí praticamente o ano todo, revendo amigos e revendo as coisas, matando a saudade que já me matava. E essa semana tem uma coisa bacana aqui para anunciar, para comemorar, que me dá muita alegria, essa parceria com a marca de cordas espanhola que se chama Royal Classics, RC. já é uma, eu já conheci o dono já há muito tempo, a gente se encontrou uma vez no festival na Finlândia, quase 15 anos atrás, e aqui na Espanha a gente já conversava sobre um jogo de sete cordas para fazer e tal, enfim, vou mostrar para vocês aqui esse jogo de sete cordas bem especial, olha aqui ó, seven string guitar, tensão média alta, medium high tension, está aqui as especificações, tem aqui em várias línguas, acho que tem francês, alemão, escambau. E eles já tinham esse jogo de sete cordas inicial, muito pensando no violão russo, na guitarra russa de sete cordas, que originalmente disse que veio para o Brasil. E finalmente, eu estou aqui trabalhando com eles, essa parceria, essa colaboração, a gente vai trabalhar junto para desenvolver, vamos desenvolver alguns outros modelos, com tensões diferentes, afinação diferente, principalmente, né, que no Brasil a gente tem a turma que afina em dó, a sétima corda, mais tradicional, gente que afina em si, eu afino em si a maior parte do tempo, e por aí vai, tensões diferentes para atender a públicos diferentes. Em breve aí a gente vai estar nessa parceria, desenvolvendo coisas focadas no violão brasileiro, essa tradição brasileira linda, que começou na Rússia, e que o século XX predominou no Brasil, que fez uma escola, Dino, Sete Cordas, Rafael Rabelo, e tudo mais que a gente sabe, enfim. Tem, cada vez mais tem gente no Brasil tocando Sete Cordas, e no mundo, inspirado na gente, inspirada, muito inspirado no Yaman do Costa também, que está fazendo o trabalho, o gênio que é, fazendo o trabalho de divulgação de Sete Cordas no mundo. E é isso, tem muita gente aí nessa história do Sete Cordas, desde 1900 antigamente, desde antes disso, né, dessa chegada dos russos no Brasil, ciganos russos, e tanta água que já rolou debaixo dessa ponte, e a gente brasileiro tem a nossa versão, a nossa tradição, já pode-se dizer, muito bem delineada, uma coisa que já está no DNA da gente, que tem a ver com o Rio de Janeiro, tem a ver com toda a costa, tem a ver com o choro, tem a ver com o samba, e muito mais, né, a gente já tem gravações de, do início da rádio, gente tocando Sete Cordas, né, eu tenho umas gravações lá em casa, de uns álbuns de 1930, de frevo, né, daquelas gravações antigas, antigas, com gente tocando Sete Cordas, só para dar um nome, nomear um estilo, né, um gênero de música, que não é necessariamente o choro, e que já tinha os Sete Cordas, ou seja, é uma alegria muito grande poder estar aqui na Espanha e dar essa contribuição também, né, fazer a minha notinha de rodapé nessa história do violão, que não acaba por aqui, o violão de Sete Cordas é uma coisa que eu já incorporei há 15 anos atrás, e nem tem mais violão de Sete Cordas em casa, né, ou seja, isso realmente transforma a maneira da pessoa de tocar, a maneira de pensar a harmonia e tal, é um outro caminho do instrumento que eu pessoalmente sugiro para todo mundo, já é bem claro que dá resultado, já tem uma estrada, já tem uma maneira para a gente começar, já tem os mestres aí, e é isso. Bom, um beijo para todo mundo, Royal Classics, Cordas Espanholas, agora a gente trabalhando com Sete Cordas também, um beijo!